Música Olá, sou a Edneia Balotari, tenho 36 anos e sou aqui de Presidente Prudente mesmo. Eu fiz magistério, aí quando eu acabei o magistério eu fui fazer jornalismo, era comunicação social, era ano, não termo, eu fiz um ano, aí eu parei, aí fui fazer letras, fiz pedagogia e depois eu fiz uma pós em psicopedagogia. Então esse sonho ele já é bastante antigo, mesmo agora eu sou professora, mas mesmo antes de ser professora eu já tinha esse sonho de me tornar uma jornalista. Mas aí aconteceram umas coisas aí no meio do caminho e agora eu tive essa oportunidade de estar retomando esse sonho. Na época eu tinha 18 anos, eu acredito que eu não tinha maturidade suficiente para o curso, para atender as necessidades do curso e eu fiquei insegura e acabei desistindo. Meu pai sempre me apoiou em tudo, ele dizia que eu tinha que fazer aquilo que eu gostava. Então não teve problema nenhum, desisti, aí logo em seguida eu já optei, como eu já tinha magistério, eu já trabalhava dando aula e optei então por fazer letras e também tive sempre o apoio. Antes era aquela coisa, né, adolescente ainda, né, 18 anos e agora hoje não, hoje ela já representa essa busca desse sonho maior, de conseguir aquilo que antes eu não tinha conseguido. Então a Facop, ela me proporciona isso, esse realizar algo que eu quero muito. Algumas pessoas foram importantes aí, né, no decorrer da minha vida. Uma delas é o meu sogro, que sempre me apoiou, que sempre quis que eu fizesse jornalismo. Nós sempre tivemos uma boa relação e ele sempre brincava, ele falava para mim, ah, você tem que ser jornalista. E eu falava, ah, não, já não dá mais, já passou. E ele, não, ele falava, vai lá que eu te apoio e tal. E aí, e nunca quis, né, nunca vinha atrás. Aí ele ficou doente, foram dois anos da doença dele, de quando foi descoberto até quando ele faleceu, foram dois anos. E esses dois anos eu acompanhei muito de perto a doença dele. Inclusive, quando ele morreu, eu é que estava junto. Então parece que foi meio que uma, assim, uma certa obrigação, né, algo que eu devia a ele. Meu marido, ele é uma pessoa, assim, ele é muito compreensiva. Então nunca tive problema nenhum em relação a isso. Meu pai também sempre me apoiou muito. Meu pai sempre gostou também. E ele fala muito que eu tenho isso de correr atrás do que eu quero, de não deixar para trás. E aí ele sempre também me apoiou e sempre disse que eu tinha mesmo, se eu quisesse fazer, que eu tinha que correr, que eu tinha que fazer. Eu penso em estar conciliando, como eu já sou professora de português, eu penso em conciliar alguma coisa, escrever para alguma revista, para algum jornal, para algum blog. Mas algo que não seja, assim, integral, que não exija de mim 24 horas por dia, por exemplo, não daria. Mas estar conciliando, assim, com a minha profissão de professora, que também gosto bastante. Eu gosto dessa coisa de me comunicar com as pessoas, de conversar, de estar no meio de gente. Eu sempre gostei muito disso. E como já era um sonho bem antigo, sonho não dá para deixar para trás. Hoje, acho que querer me superar, né? Porque eu vejo aí, no meu curso, na minha sala, na minha turma, eu sou a mais velha. Então, talvez, de superar limites, né? De fazer aquilo que talvez eu pense que não consigo mais. E mostrar que não, que eu consigo, que eu sou capaz. A grande diferença entre a BBC e as demais emissoras é que esta tem o objetivo de formar, informar e educar. Enquanto as demais buscam entretenimento e comercialização. A palavra que me define seria persistência. Eu fui bastante persistente, continuo sendo. E, se Deus quiser, vou ser aí, por bastante tempo.